1h13, você que está em casa, obrigado pela audiência, uma boa tarde, principalmente para você que está chegando agora com a gente, um pouquinho atrasado, mas pode almoçar na companhia da equipe do programa da comunidade. Vem aí a Márcia Lasmar trazendo um recado especial para você de casa. Amaral, a Tim é tão legal que eu voltei aqui para falar de novo do Infinity da Tim, que agora é por dia, são só 75 centavos por dia que usar para você ligar muito, muito mais. E tem mais, hein? Você fala 300 minutos para qualquer Tim do Brasil, local e DDD com 41. Não usou? Não paga. Sem recarga obrigatória, sem taxas e sem pegadinha. O Infinity mudou para o dia nascer feliz. Venha para a Tim, a maior comunidade pré do Brasil. Cliente Tim, preste atenção, ligue asterisco 223 e cadastre-se grátis. Saiba mais em tim.com.br. Tim, você sem fronteiras. Amaral, volto contigo. Muito bem, obrigado, Marcinha Lasmar. 1h14min, você de casa, obrigado pela audiência. Olha só essa imagem. A motorista deste veículo aqui capotou depois que o carro dela caiu em um buraco na rodovia AM010, que liga Manaus a Itacoatiara. Segundo informações de testemunhas, coloca a imagem aí na tela, por favor. A dona Regina Guimarães Carvalho não conseguiu controlar o carro e capotou na margem da rodovia. Depois de tentar desviar de uma buraqueira ali na altura do quilômetro 75, próximo ao município de Rio Preto da Eva. Por sorte, mas por muita sorte mesmo, ela não se feriu. E passa bem, só prejuízo material. Que susto. Tenta desviar do buraco, perde o controle do veículo, capota. Não devia estar também numa velocidade que desce a ela condições de fazer esse desvio rapidamente, manter o controle do veículo. Tá aí. Prejuízo material registrado aqui pelo programa da comunidade. 1h14min, os moradores lá do ramal do Janauari, na zona rural de Iranduba, fecharam a rodovia AM070 hoje de manhã. Eles protestam contra a desapropriação de áreas de pelo menos 12 famílias. Eles são contrários a essa desapropriação de terra. Alguns moradores já tinham entrado com o pedido de uso capião da área, lá junto à justiça de Iranduba, só que não funcionou. E aí o resultado é que eles agora fazem esse protesto e prometem voltar e fechar a AM070 para fechar novamente a rodovia e pedir providência. E são pelo menos 20 anos morando nessa área. São agricultores familiares que se negam a deixar essa área ali na zona rural de Iranduba, onde eles têm a produção rural e as suas vidas ali feitas há pelo menos 20 anos. E ontem, vamos falar de política? 1h15min, ontem a candidata do PSB à presidência da República, Marina Silva, esteve aqui na capital amazonense, participou de comício e, dentre outros assuntos, falou sobre Zona Franca e BR-319. Solta aí o VT, diretor. Marina Silva chegou na madrugada de ontem a Manaus. Pela manhã não teve agenda. Já à tarde, ela participou de um ato público de enfrentamento das mudanças climáticas na reserva florestal Adolfo Duque, Zona Leste de Manaus. Depois conversou com ambientalistas e concedeu entrevista coletiva à imprensa. É preciso que se tenha e se continue com a Zona Franca. Mas é preciso que se busque outras alternativas que transformem essa região rica em biodiversidade, em diversidade cultural, que pode ser um polo tecnológico, científico. Ela também falou sobre a conclusão da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. A BR-319 até hoje não provou sua viabilidade econômica, nem sua viabilidade social, nem sua viabilidade ambiental. É isso que torna o projeto viável. Essas três coisas são importantes em igual nível. Qualquer projeto que não tenha fechado essa equação, terá que continuar fazendo estudos. Após a coletiva, a candidata participou de um comício no Alvorá da Zona Centro-Oeste. Nós decidimos disputar a eleição respeitando o cidadão. Ainda ontem, Marina Silva embarcou para Brasília. Muito bem, está aí o registro da visita da candidata à presidência da República, Marina Silva, a capital amazonense. Quero falar agora com você da Praça 14. Alô, Praça 14, dia 27 tem agora. É festa, a equipe está aqui se preparando para fazer junto com você um grande evento. Um evento popular, um evento comunitário que traz ainda muitas atrações. Uma hora e 18 minutos. Vamos acompanhar o que vem por aí na tela do Agora. Solta o VT, diretor. Ásia Fashion apresenta mais uma edição do Agora é Festa. Muita música, dito e diversão. E dessa vez o Agora é Festa vai ser solidário. Fique ligado porque já tem atração confirmada. Vamos no porrozão, rabo de vaca. E vamos botar pressão. Dia 27 de setembro. A gente espera por você na Praça 14. No Agora é Festa. Agora é Festa, na Praça 14. E para você que curte aquele pagode esperto, nós do grupo... Culta fresca. Já confirmamos presença. Dia 27 de setembro, na Praça 14. A gente espera você no Agora é Festa. Agora é Festa, na Praça 14. Nós somos a banda Pegada Sertaneja. Dia 27 de setembro, na Praça 14. Venha curtir o melhor do sertanejo universitário. No Agora é Festa. Agora é Festa, na Praça 14. Quando o assunto é Praça 14, é claro que a bateria show da Vitória Régia não poderia ficar de fora dessa. Dia 27 de setembro, pertinho da nossa quadra. No Agora é Festa. Agora é Festa, na Praça 14. Patrocínio Amazonas da Sorte. Muito bem, a gente espera você, viu? Dia 27 já está mais do que combinado. Uma hora e 19 minutos. Deixa eu fazer uma pergunta para você de casa. Para encerrar o programa agora de hoje. Você sabe o que é morcegar? Pois é, veio um flagrante do telespectador pelo WhatsApp. Coloca a imagem aí. Ele filmou este homem atrás ali de um caminhão-tanque, pegando aquela tradicional carona. Chama-se morcegar. Quem é criança faz muito isso e é perigoso. Nós não recomendamos. Podia cair e causar um acidente, um atropelamento. É com essa imagem que a gente se despede de você no programa de hoje. Amanhã tem mais a partir das 11h20. Eu e toda a equipe do Agora estamos aguardando por você.